Em meio à instabilidade política que acomete o país, diversas manifestações estão previstas para o domingo. Aqui em Nova Friburgo, um grupo está convocando para um ato através das redes sociais. O repórter Bernardo Fonseca tem as informações. Olá, Anne. É isso mesmo. Estão previstos protestos em todas as capitais do país e em dezenas de cidades, incluindo Nova Friburgo. Por aqui, os manifestantes devem protestar contra a corrupção, em apoio à Operação Lava Jato e pedir a saída da presidente Dilma Rousseff. Os manifestantes estão organizando o ato através da rede social, onde convocam uma concentração para o domingo, aqui na Praça Dermeval Barbosa Moreira, durante a tarde. Não estão previstas, pelo menos até agora, manifestações pró-governo aqui no município, como deve ocorrer em outras cidades. Bernardo Fonseca, para o Zoom TV Jornal.